Música Pra fazer uma padronagem de um número maior Aí eu aumento mais dois centímetros no quadrado Sim, mas no caso a bermuda vai vestir quarenta Aí tá faltando, na minha cabeça, falta dez números ainda Pra? Pra quarenta, não tirou com o seu quadrado de trinta Ah, porque ela tá vestindo falta dez números Não, não, aí teve, a referência, pronto Bora, bora esclarecer isso aqui Pra dar a diferença do meu elástico, certo? Do córdia, aqui Aí eu vou pegar aqui, vou marcar Vinte e quatro Por vinte e quatro, aqui ó E aqui, vinte e quatro Ou seja, eu vou fazer um quadrado De vinte e quatro centímetros Vinte e quatro em cada lado Aí aqui eu sigo, ó Três dedinhos Três dedinhos aqui, ó No caso aqui eu posso usar até menos um pouco Tá? Eu não vou usar a referência toda Em centímetro, eu posso usar aqui, ó Quatro Quatro por quatro Aqui, quatro por quatro Aí aqui, ó Eu faço o gavião E aqui eu faço a queda Então, aqui eu tenho o choque De número vinte e quatro, vinte e quatro Aqui eu tenho o número trinta e quatro Pra fazer Aí se eu fizer um vinte e seis Um quadrado de vinte e seis Por vinte e seis Em vez de um trinta e quatro Eu vou ter um trinta e seis Eu sempre vou crescendo dois em dois Aí aqui, vinte e seis Ó, vinte e quatro, vinte e seis Trinta e quatro, trinta e seis Aí se eu fizer vinte e oito Eu vou ter trinta e oito Fazendo mais alto Porque se eu fizer um de trinta e seis O quadrado de trinta e seis Eu ia, a gente ia conseguir vestir quarenta e seis É, isso Entendeu? Sempre essa, essa diferençazinha aqui De quatro A metade vai ao trinta, né? É Isso, pode seguir essa aqui, ó A partir do trinta e quatro Porque a modelagem adulta Ela vai a partir do trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e seis Trinta e oito Quarenta Quarenta e dois Quarenta e quatro Bermuda, calça, short Seu dedo ia aumentar cinco Dois dedinhos do lado Dois dedinhos do lado Dois dedinhos do lado E já aumenta Segue a mesma situação Porque se a gente prestar bem atenção Aqui só facilitou pela questão da elaboração do quadrado Mas eu cresci de um quadrado para o outro Quanto? Dois centímetros Aí se eu faço aqui, ó Um de trinta Por trinta Aí eu vou vestir Trinta e oito Aqui eu vou vestir quanto? Quarenta Quarenta É como que a diferença aqui Seja de dez centímetros para cada molde Assim vai ficar bem facinho De compreender Tá certo? Não tem muita receita Muita enrolação Só para a gente revisar Aqui novamente, ó Vou marcar aqui dois dedinhos Para dar a diferença do meu elástico Tá? E aqui eu vou fazer um quadrado De vinte e quatro Por vinte e quatro Para a gente Deixar bem gravadinho na cabeça Aqui, ó Vinte e quatro centímetros Aqui na frente eu vou marcar quanto? Vinte e quatro E aqui eu vou marcar quanto? Vinte e quatro Ou seja Eu fiz um quadrado De vinte e quatro Por vinte e quatro Aqui, ó Vinte e quatro Aqui Um quadrado de vinte e quatro centímetros Por vinte e quatro centímetros Foi o que eu usei Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Um quadradinho normal Aí aqui eu vou fazer Dois dedinhos aqui, ó Dois para frente E dois para trás Ou seja, eu vou fazer um quadradinho Aqui na frente De dois dedos Tá? Bem simples assim, ó Dois por dois Todo trabalho é fazer A curva Ó que interessante Só a curvinha do gavião aqui, ó Aqui já tá certo Se eu quiser um short pra menino Eu posso deixar ele quadradinho assim Eu também posso deixar a forminha Do short quadrado pra menino Como o pessoal já faz Muita modelagem solta Aqui Para baixo Eu que defino O tamanho que eu quero O comprimento da peça Então aqui, por exemplo Vou aumentar de praxe Um dedinho Que é para fazer o tamanho Do abanhado Se eu não for Utilizar um dedinho Lembra sempre De deixar o tamanho De uma fita Que geralmente É esse abanhado aqui, ó O tamanho De uma fita Que a gente utiliza Pra fazer O abanhado Tá Dá certinho Essa lógica daí Então todo trabalho Que você vai ter É cortar Se eu faço um quadrado De 24 por 24 Eu tenho um molde De número 34 E 4 Obrigado.